Olá família, Cacela aqui E o vídeo a seguir são gravados todos os dias ao vivo na Stringcraft Então mesmo pra quem me assiste no computador Baixe o aplicativo no celular Mantenha atualizado pra receber as notificações E segue lá, live todos os dias na Stringcraft Quando vocês não me conheciam Que vocês viram eu e o Jota com a roupa preta igual a de vocês Vocês não falaram não? Tem maluco andando igual a gente Não, não, não Não, não Não sei se você era patrônente e vi Que eu vou saber que você tava no certo A história do meu personagem é massa Tava eu e um amigo Aí eles pegaram e falaram assim Pô, vamos entrar Pra São Paulo Se não me deixaram aqui, mano O que é lá? Nossa, de jogo Porra, velho Carlos, é esquecer o menino Esqueceram de mim Se aí falou como? Tá cagando miserável Onde a gente vê ele, vamos agaçar Nossa, vê ele não Vai, parou Se ele dá um passo pra você Já te juro Aí já tem motivo Vai, cara, ela tem a boa vida Vou dar um passo pra você Bora, galera Cadê os like? Oi, o carro É o CV? É o CV É o CV É o CV É a Ferrari do CV Olha a Ferrari ali com isso É uma laranjinha Com radezinha Não, é a vermelha dele, né? A gente pula lá cá Se a gente pula ver Se 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 pula ver Você não Oi Podia fazer isso também Pra vocês poderem ter acesso A radinha É quando vocês quiserem conversar com nós Você entra e fala É no... Lá no... É onde, meu Deus Vida louca, né? Eu tenho acesso lá Na sala do CV Que eu entro na sala dos caras lá A gente faz os corres juntos Tem alguém trabalhando de carro forte, meu nego Ah, hum Misericórdia Toma, não precisamos disso, velho Tira o... Olha o que você fez aí, meu irmão Você ficou parado E aí o prejuízo, mano? E agora o prejuízo aí? Como é que fica aí? Tá direito com vocês Se eu não quiser E se eu não quiser Você vai fazer o quê? Tá arrombado Você tá achando esse bagulho direito aí, mano Demorou então Vamos ver então A gente tava encostando, meu irmão A gente tava encostando aí o bagulho aí, velho Você vem lá na velocidade Olha ali pro banco da praça ali Vai, cai do banco da praça ali Pra tirar um brinquete meu Bora ali, vamos mancar Pera aí, eu vou empurrar ele de ré Pera aí, eu vou empurrar ele de ré Vou empurrar ele de ré Vai, vou dar o quadro do meu carinho Vai, vou dar o seu roubado Vai ali pra trás do banco ali, tu Vai pra trás do banco Quando ele sair da área aqui do... Do coisa, você espera Desce aí, sai, vai sai, vai sai Vai sair, vai sai Vai sair, vai sair Quem é que tá com a pistola aí, mano? Aí, saiu, 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 saiu Saiu, saiu Tô vencendo, tô vencendo Vai, 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 vai agora, agora, agora Nossa, um tem, um tem Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Aqui não tem nada a ver na praça Com a praça, senão não dava nem pra tirar a arma Pra deixar de ser trouxa Valentão A polícia, a polícia, a polícia A polícia, a polícia, a polícia Vai, vai reto, vai reto Nossa, a polícia Vai, 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 vai Vem atrás Vem atrás É só uma, pô, é só uma Vamos pegar ele Não, não, tem viatura, tem viatura Tem viatura, mete o pé Vai, 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 vai Só vem Acabou a valentia Oi, irmão É tudo nosso Sabe do que foi que eu lembrei? Um vídeo que tem Que o cara bota do lado dos caras O cara com o carro preto Ele baixa o vidro E amostra uma carro Aí o cara freia, mano Muito massa Tá quanto? É É o quarta-1 Valentão é bala A bala come É o quarta-1 É o quarta-1 É o quarta-1 É o quarta-1 Não, a gente não tem É o quarta-1 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 É o quarta-1